Como é que foi o seu passeio com o Gustavo? Ah, foi bem, Maria. Bem. Ai, não sabe a alegria que me dá que você e seu marido saiam juntinhos. Bom, também não tem muito lugar pra gente poder ir. Em seu estado, não pode viver como antes. Tá bom. Que pegava o seu cavalo e ia longe, longe, longe. Ah, tá, Maria. Ah, Maria, tá. Tá. Mas a verdade é que eu tô aqui é pra te pedir que, por favor, por favor, você fala pro Gustavo que você, você mandou o Elias até a cidade pra comprar aqueles presentes pro bebê. Por que tá pedindo isso? O que houve? É que a tonta da Rosa cometeu uma imprudência. Ela disse na frente do Gustavo, disse que o Elias é que tinha ido comprar os presentes. Não, meu Deus. Ah, espero que seu marido não se dê conta do que houve entre o Elias e você. É por isso que eu tô te pedindo. Eu preciso que você me ajude, por favor. Você me ajuda. Diz que sim, por favor. Eu preciso que me ajude. Eu preciso que me ajude. Sim, ajudo, claro. Mas vê se assim se dá conta do que pode acontecer, Cíntia. Tá, Maria. Não fala mais nada. Eu já sei. Por favor, faz o que eu te pedi e nada mais. Por favor. Cíntia. Meu amor. Amor. Olha, eu tava comentando com a Maria como a gente se divertiu hoje. É, sim. Estava divertido o passeio. Caminhamos pela margem do rio e a Cíntia me levou pelas ruas da cidade que eu ainda não conhecia. Maria, você prepara uma coisa pro jantar assim, bem gostosa e depois leva no nosso quarto pra gente terminar bem o dia? Tá? Claro que sim. Deixa que eu levo. Tá, vem, amor. Obrigada, viu? Com licença, Maria. Então? O que fez pro jantar hoje, minha futura sogra? Cala, louca! Pra ver se assim aprende a ser discreto. Por pouco não arruma um problema pra minha filha com o marido dela. Eu? Que culpa eu tenho da Rosa ter aberto aquela boca? Só queria comprar um presente pro meu filho. Não pode garantir que seja seu filho. O que você fez foi uma indescrição que pode prejudicar a Cíntia. Pois se tem tanto medo de que saibam, a solução é muito fácil. Contamos que eu e a Cíntia nos amamos. Não, isso não pode ser. Por que não? E se eu sair daqui, é junto com ela? Assim vamos viver em paz. E pra ver que eu gosto de você, nós vamos te levar com a gente. Ai, Elias. Você não regula bem. Por quê? Assim você pode ficar perto do seu neto. Que foi? Não gosta da ideia? Entenda, por favor. Minha filha está casada. Você tem que deixá-la ser feliz com o marido dela. Por favor, Elias. Eu estou pedindo. Por favor, não faça uma loucura.